Teve um dia que eu gostei muito que aconteceu que você tava passando e eu, Afonso, acho que eu ia comer um açaí, eu falei assim, Afonso, vamos ali pegar. Passou o maluco e falou, é cunilingue! Cara, nunca é coisa... Eu achava engraçado, desculpa, quando a gente tava em alguns shows, principalmente no começo mais do Quatro Amigos, quando acabava a gente atendia a plateia pra tirar foto, né? Porque não existia corona, então a gente fazia questão de atender um por um naquela época. Mentido do caralho. É, desculpa quem te usa, agora o corona salvou nós que não vai tirar foto com ninguém. Não, a gente vai atender um por um hoje aqui, depois de acabar esse show eu faço questão do Tiago e o Afonso atender todos vocês. Mas nem aquele que precise que os dois fiquem até meia-noite aqui nesse teatro pra falar com um por um, eles vão ficar em respeito ao nosso público. Eu gostaria, não posso, eu tenho uma filha que eu preciso ir lá, tal. E eu, o bar, fecho às 10. É isso. E o Márcio, a verdade, vocês só querem tirar a coelha, então estouramos, vamos embora. Aí, o que eu quero dizer é, eu lembro quando a gente fazia uns shows no começo no Barzinho, lembra disso? Que acabava de atender a plateia, aí vinha a galera tirar foto, mas só queria tirar com o Ventura. Nossa, era maluco. Aí eu lembro que a gente fazia um bagulho toda vez que o Ventura ia tirar foto com o pessoal e o Márcio dava as costas. Ele ficava... Ele ficava de costas. Imagina eu com a pessoa aqui e os moleques na parede, a parede olhando pra ter eles assim, ó. Aí eu falei, moço, olha o que vocês fizeram aí, os dois rindo olhando pra parede. Não, outra coisa que eu vou falar. Quer terminar? Termina. Não, eu ia perguntar só se já alguma vez o fato de... Porque, como é? A gente é conhecido só por conta do nosso trabalho, não tem nada. E tem algumas pessoas, só que a gente levou sorte ou a gente publica o nosso trabalho e logo alguém vê. E eu queria muito que outras profissões fossem assim, que seria do caralho. Imagina, a pessoa vai no pão de açúcar e fala, peraí, se não é o Demiro, caixa do pão de açúcar, você... Nossa, fala, cliente, mas fala, cliente, pode tirar uma foto? Minha avó te adora, o jeito que você separa os frios dos produtos de limpeza. E eu só queria saber se alguma vez esse fato de ser reconhecido já ajudou em alguma coisa ou já ferrou alguma coisa em vocês? Cara, uma vez eu ganhei uma sobremesa de graça no restaurante. Você ganhou? Ganhei. Você ganhou? Cara, fala, aê!